Música Na primeira reunião extraordinária da CPI sobre reconhecimento fotográfico em delegacias foi aprovado o cronograma de trabalho mês a mês, até o relatório final, previsto para 5 de outubro e o encerramento dos trabalhos em 90 dias, para 11 do mesmo mês. A presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, deputada Renata Souza, divulgou dados do último relatório produzido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública no ano passado. O Brasil possui 820.689 presos. De acordo com o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, 44,5% são presos provisórios, ainda sem condenação, o que faz o Brasil ter a terceira maior população carcerária do mundo, superado por Estados Unidos e China. Segundo o relatório do Tribunal de Contas do Estado, o Rio de Janeiro foi o segundo da federação que mais gastou em segurança pública em 2021, superado apenas por São Paulo. Informações que chamam a atenção. São números que demonstram o quanto equivocado é a utilização do reconhecimento fotográfico como única prova para incriminar ou para prender uma pessoa. Eu não tenho dúvidas de que essa CPI vai apontar caminhos para a superação dessa lógica que, infelizmente, também remonta o que é o racismo institucionalizado no nosso país. Então, reconhecimento fotográfico como prova só reconhece jovens negros pobres. E isso também tem a ver com o que é o racismo institucionalizado. Então, o que a gente quer e precisa é superar essa lógica de racismo, mas também superar essa lógica de prender jovens possíveis suspeitos só por um reconhecimento fotográfico. Isso não pode ser prova suficiente para prender e incriminar uma pessoa. O que chama a atenção da CPI são as prisões efetuadas através do reconhecimento fotográfico. Relatório da Defensoria Pública do Estado do Rio analisou 242 processos criminais no período de 2005 a 2021. Nesse relatório, 30% dos réus, 72 pessoas, foram absolvidas por erros do método de reconhecimento fotográfico. Desse total, mais de 80% tiveram a prisão preventiva decretada nesse tipo de reconhecimento. De acordo com o mesmo estudo, pessoas ficaram presas aproximadamente um ano e dois meses. Mas há casos de até três anos de prisão injustamente. Eu não tenho dúvida que o Estado tem que reparar essas pessoas. Primeiro, não é racional que esse suposto erro continue sendo cometido. Então, pessoas que ficam um ano, pelo menos, aprisionadas e elas são inocentes. A gente precisa de um Estado que não erre. E se erra, precisa reparar essas vítimas. Então, nós precisamos, inclusive, fazer com que possibilidades de reparação a essas pessoas que foram extremamente violentadas pelo Estado possa garantir a possibilidade dessa pessoa voltar a ter uma vida digna. O objetivo da CPI é investigar a prática de reconhecimento fotográfico realizado nas delegacias de polícia, no Estado do Rio. Vítimas dos erros de prisão serão convidadas a participar, assim como especialistas em processo penal, direito constitucional, criminologia, autoridades do sistema de justiça criminal, defensoria pública e Ministério Público. Legenda Adriana Zanotto